Música A TV Padre Cício está neste momento, juntamente com a TV Juazeiro, aqui no estádio de futebol O Romeirão, hoje, Arena Mauro Sampaio Arena Romeirão, Mauro Sampaio, que é realmente um espetáculo Seminar entregue à população de Juazeiro do Norte O estádio está praticamente lotado, foram liberados 10 mil ingressos Muita gente agora esperando a chegada do governador Camilo Santana Que ele vem entregar aqui à população a nossa Arena, Arena Romeirão E olha só, vamos mostrar aqui um pouquinho, aqui não, nessas arquibancadas, como está bonito Então, o estádio tem capacidade para 17 mil pessoas E hoje, foram liberados 10 mil ingressos para as pessoas virem aqui participar da inauguração E do combinado, que é o Ceará, Fortaleza e o time aqui da região do Cariri O Romeirão foi inaugurado em 1970 E agora em 2022 é o novo estádio que vai durar aí mais uns 50 anos Quem sabe, trazendo uma praça de esporte importante para a região do Cariri e Cearice Então, vamos esperar a chegada do governador e olhar aqui a multidão que espera o governador aí O pessoal vibrando com a chegada do governador Camilo Santana nesse momento aí Muitas pessoas com os celulares acesos, enfim, fazendo a festa da inauguração do estádio Romeirão TV Padre Cinza, TV Juazeiro, mostrando aqui esse momento histórico da nossa cidade, da nossa região Região do Cariri Cearense Muita emoção na chegada do governador Camilo Santana aqui na Arena Romeirão Muito bacana, muito bonito o estádio Realmente é um presente maravilhoso A população do Juazeiro do Norte, a população da região do Cariri e Cearense A população do João O conforme o tempo abre Brasil O appear A população do Juazeiro A população A população do Sul A população do Re ataque A população do Sul A população do decreto Boa noite. Eu queria cumprimentar, eu vou saudar todas as autoridades, em nome aqui do Cícero, o Cícero Pereira Filho, que foi representando os 500 trabalhadores dessa arena, uma salva de pão para todos que trabalharam e construíram essa arena. Declaro inaugurada a nova arena de Berê. Viva Joazeiro, viva o Beriri! Viva Joazeiro, viva o Beri, viva o Beri, viva o Beri, viva o Beri, viva o Beri! Viva o Beri, viva o Beri!